Olá pessoal, eu me chamo Franci Vieira e o meu canal chama Franci Artesanato. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, eu já fiz aqui no canal o vídeo dessa borboleta pequena, tá bom? Hoje eu vou fazer da média, ela é um conjunto de borboletas que é um imã de geladeira que você pode aí fazer para colocar na sua geladeira, tá bom? Você pode também dar de presente, estar vendendo. Eu estava pensando aqui comigo, que também vai ficar muito bonito se você quiser fazer para decorar a sua árvore de Natal. Você pode aqui colocar um fio dourado, fazendo aqui uma argola para você estar pendurando aí na árvore de Natal. Você pode fazer a cor que você quiser, eu acredito que vai ficar muito bonito, tá bom? E hoje a gente vai fazer essa daqui, porque essa daqui eu já fiz o vídeo, tá bom? Eu vou usar aqui a linha Raiza, a textura é 288, ela é a linha de seda, grossa, tá bom? E eu vou usar aqui o azul esmeralda, é muito bonita essa cor, vai ficar bem bonita aqui a borboleta. Bom, você pode me perguntar assim, Franci, qual é a diferença, né? Da borboleta pequena, da média e da grande. Elas são feitas todas com duas carreiras de crochê. A única diferença é que aqui a borboleta, a média eu fiz com um ponto é duplo. Já a borboleta pequena eu fiz com um ponto alto e a borboleta grande eu fiz com um ponto triplo, tá bom? Vou começar aqui com sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu venho aqui na primeira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Por que eu vou fazer aqui blocos de três pontos altos duplos? Ó, enrolo duas vezes na agulha, já fiz aqui as quatro correntinhas e venho aqui dentro do círculo e vou fazer um ponto alto duplo. Com as quatro correntinhas já ficou dois. Enrolo duas vezes na agulha. Aí, solto, ó, de duas pernas, mais duas, mais duas. Três vezes. Pra quem tá começando a fazer com ponto alto duplo, é... Eu tô fazendo aqui um pouquinho devagar só pra você entender. Aí, pronto. Fiz aqui o bloco, ó, de três pontos altos duplos. Aí, vou fazer uma, duas, três correntinhas de espaço. Enrolo duas vezes na agulha. Vou fazer isso aqui bem devagar pra você ver. Eu solto de três vezes. Ó. Pego a linha, solto duas pernas da linha. Pego a linha novamente e solto mais duas. A linha novamente, mais duas. Tá vendo? Fiz aqui o ponto alto duplo. Enrolo novamente na agulha. Uma vez, duas vezes, três vezes. Três vezes de duas perninhas vai soltando. Uma, duas, três. Esse é o ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer aqui três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. E aqui dentro, eu vou fazer essa repetição. Até eu ficar com oito bloquinhos de três pontos altos duplos. Já fiz aqui o último bloco. O de número oito. Aí, vou fazer aqui as três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, eu vou prender aqui na quarta correntinha. Porque a gente começou a fazer o primeiro bloco, a gente fez quatro correntinhas, lembra? Agora, eu vou caminhar aqui, ó. Vemos aqui no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Aqui no espaço, mais um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com três correntinhas, tá bom? Uma, duas, três. Apesar de eu ir trabalhar aqui com ponto alto duplo, mas eu vou subir aqui com três correntinhas. Porque essa parte aqui, ó, que eu vou fazer. Eu subi com três correntinhas e vou fazer quatro pontos altos duplos. Três. Contando aqui com as três correntinhas, faz quatro. Ó, fiz as três correntinhas. Enrolo duas vezes na agulha. Um ponto alto duplo. Dois. E três. Que contando com as três correntinhas, já ficou quatro. Aí, vou fazer uma, duas, três correntinhas. E venho aqui no pé das correntinhas e vou fazer aqui o picô. Pego aqui nessas duas perninhas de linha e vou fazer aqui o ponto baixo. Enrolo duas vezes na agulha, venho no mesmo espaço e vou fazer mais três pontos altos duplos e mais três correntinhas. Que eu vou prender no mesmo espaço. Os três pontos altos duplos. Aí, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro do mesmo espaço e vou prender com ponto baixo. Já venho aqui nesse ponto seguinte e vou fazer outro ponto baixo. Que eu já fiz um aqui dentro, vou fazer um aqui no ponto seguinte. Já vai ser dois. Venho no ponto seguinte, faço o de número três. Aqui dentro, o de número quatro. Ponto baixo. Aí, vou subir com uma, duas, três correntinhas. E vou fazer tudo novamente. Que eu fiz aqui. Três pontos altos duplos com as correntinhas, fiz quatro. Aí, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no pé das correntinhas. Pego aqui essas duas perninhas e vou fazer aqui um ponto baixo, formando aqui o picô. Vou fazer novamente três pontos altos duplos e três correntinhas. Três. Aí, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no mesmo espaço e vou prender com ponto baixo. Agora, eu venho aqui nesse ponto seguinte. Já fiz o primeiro ponto baixo aqui dentro. Vou fazer o segundo ponto baixo. No ponto seguinte. O terceiro ponto baixo. E aqui dentro do espaço, o quarto ponto baixo. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. E vou fazer tudo novamente. Se você tiver uma dúvida, você volta um pouquinho o vídeo e faz do mesmo jeito aqui, aqui, ó. E só vai fazendo essa sequência. Ó, pessoal, já tô chegando aqui ao final. Já fiz aqui os três pontos altos duplos. Aí, agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no mesmo espaço e vou prender com ponto baixo. Venho aqui no pontinho seguinte e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui a linha, deixando mais ou menos uns 30 centímetros. Vou arrematar aqui essa ponta aqui do início. Vou colocar aqui a linha numa agulha. Aí, vou cortar e queimar. Agora, essa última ponta, eu vou colocar aqui na agulha. Vou dobrar aqui, ó, como ficou a borboleta. Parece uma flor. Aí, eu vou dobrar. Vou deixar quatro pontas pra cada lado. Tá vendo? Ficou assim. Aí, eu venho aqui, ó, e vou dar aqui uns pontinhos. Unindo os dois lados. Aqui no meio. Vou dar aqui uns três pontos. Agora, eu vou sair aqui pelo lado de dentro, aqui, ó. Só pra eu poder cortar a linha e cortar e queimar aqui, pra ficar aqui escondido. Ó. Vou cortar. Vou cortar. E queimar. Ficou assim. Ó, pessoal. Vou pegar aqui um pistilho. Você pode encontrar em armarinhos aí na sua cidade. Geralmente, sempre tem. Aqui na minha cidade, eu não encontrei. Tá bom? Tava faltando no armarinho que eu fui. Aí, eu fiz o meu aqui do meu jeito. Eu achei bem bonito também. E vou usar aqui o meu. Mas, você pode encontrar em armarinhos, tá bom? Ó, eu venho aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui com a agulha. Deixa eu pegar aqui a agulha de crochê. Aqui no bloco. Que fica aqui no meio, ó. Onde eu vou colar aqui depois o corpinho da borboleta. Eu venho aqui. O bloco é de três pontos altos duplos. Eu venho aqui nesse do meio, tá vendo? E vou passar aqui o pistilho aqui por dentro. Assim, ó. Aí, depois eu puxo ele. Ele tá dobrado aqui no meio. Puxo aqui pra parte de cima aqui do ponto. Pra vir aqui pra cima. Eu não vou deixar ele aqui no meio do bloco, tá bom? Porque aqui é as anteninhas da borboleta. Ó, ficando assim, ó. Puxei bem aqui pra cima. Aí, agora, eu vou pegar aqui um biscuit. Isso aqui também você vai encontrar em armarinhos, tá bom? Eu queria uns bem... A cor, assim, bem mais forte. Mas aqui no armarinho aqui da minha cidade, eu só encontrei essas cores aqui mais clarinhas. Mas eu gostei também. Aí, eu vou pegar... Já escolhi aqui um. E vou passar a cola universal. Se você quiser colar também com cola quente. Eu não gostei muito assim, porque como é uma peça muito pequena, pode sair muita cola e depois vazar. Aí, fica feio. Ó, passei a cola. Aí, venho aqui, ó. Encaixo aqui. E colo. Aperto aqui um pouquinho. Pra poder colar melhor. Pronto. Ó, pessoal. Agora, eu peguei aqui um imã. Você também vai encontrar em armarinhos. Ó, essa parte que tem aqui esses riscos, é a parte que eu vou passar a cola. Essa parte aqui lisinha é que você vai colar, vai pregar na geladeira, entendeu? Então, aqui nessa parte que tem os riscos, eu vou passar aqui a cola universal também. Aí, agora, eu venho aqui na parte de trás, na borboleta, e vou colar. Assim. Vou deixar aqui, ela vai colar. Rapidinho cola, tá? Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu fiz aqui essa borboleta. Essa daqui é a média. Eu já fiz o vídeo aqui da pequena. E depois, eu vou fazer o vídeo da grande, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí um joinha. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho de notificações. Que é pra você receber um aviso quando eu postar um novo vídeo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.